Paz deus a todos, estão me ouvindo? Vou tocar alguns hininhos aqui rapidamente. E Deus abençoe por participarem. E Deus abençoe por participarem. Deus abençoe por participarem. Deus abençoe por participarem. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que ouviram a live e estiveram participando aqui. Deus abençoe a todos parte de Deus para ativar de todos os relatórios da nossa noite e praràfica convidado o salário da Paz de Deus Obrigado.